Olá! Hoje o assunto é minimalismo e eu vou contar pra você o que eu aprendi a não comprar mais na minha vida com as viagens e com esse estilo de vida mais nomádico. Fala, galera! Barba Ruiva aqui na área, diretamente do Vietnã, de Ha Long Bay. Paramos aqui nessa ilha que se chama Tip Top, pra fazer uma parada rápida e fazer esse vídeo aqui com uma mensagem bem legal que eu aprendi ao longo desses últimos anos aí como nômade digital. Mas antes de ir pra dica, se inscreve no canal, ative as notificações, porque assim você não vai perder nenhum novo hack no futuro. Pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo aqui contando um pouco mais profundamente sobre o minimalismo e como que isso impactou positivamente na minha vida, mas basicamente o minimalismo ele prega a máxima de menos é mais, ou seja, quanto menos coisas você tiver na sua vida, mais chances você vai ter de realmente vivenciar experiências únicas e dar importância para aquilo que realmente faz sentido na sua vida. E nesse vídeo eu vou contar pra você o que vem funcionando pra mim, não necessariamente é o certo, porque o minimalismo ele é um princípio que é customizado, cada um tem a sua visão, cada um tem a sua noção de que que faz sentido pra sua própria vida, então não adianta eu generalizar coisas aqui, eu tô falando não é regra, não é certo ou errado, mas eu vou contar o que que vem funcionando pra mim e de repente isso vai poder te inspirar aí na sua caminhada. O que que as viagens me ensinaram a não comprar mais? Primeiro item são decorações, objetos de lembrança e tal, isso tudo eu antes, eu adorava colecionar, queria botar minha parede toda assim, mas hoje como eu não tenho uma casa e eu mudo muito, isso pra mim não faz mais sentido, então eu evito comprar todas essas bujingangas aí que representam cada país, porque simplesmente vou acumular e não tem onde guardar. Talvez pra você faça sentido não tem problema nenhum, mas pra mim eu não compro mais. Segundo item, presente para todos os familiares. Antes quando eu não viajava tanto, era uma ocasião que eu me sentia quase na obrigação de levar presente para todos os entes queridos, para amigos e eu adorava fazer isso, era realmente algo que me dava muito prazer, mas hoje como a gente viaja tanto, não faz mais sentido sempre levar um presente novo. Óbvio quando a gente vê algo que tem a cara da pessoa, que represente e que a gente acredita que vai impactar muito ali aquela pessoa, a gente leva, mas em princípio a gente prefere dar experiência, proporcionar momentos de qualidade juntos, quando a gente volta a gente faz uma agenda bem legal com todo mundo que a gente vai encontrar, pra passar um tempo jantando, tomando uma cerveja, trocando idéia, se atualizando, porque a gente acredita que esse tempo de qualidade tem muito mais valor na vida da pessoa do que simplesmente uma camisa da H&M. Terceira parada, roupas em geral. Eu lembro quando eu tinha as minhas viagens para os Estados Unidos, era lei ter que passar pelo outlet e renovar o armário inteiro. Isso também já fez sentido pra mim no passado, ainda mais quando a comparação do dólar era muito benéfica, então a gente comprava a roupa inteira e ia acumulando e acumulando e acumulando, então isso hoje eu não faço mais, no máximo que eu faço é comprar uma peça única que eu amo, que bate aquela paixão ali e necessariamente se eu boto uma peça nova eu tiro ou eu dou né, ou eu passo pra alguém uma outra peça que esteja lá no meu armário, porque assim eu vou equilibrando. Então exemplos de peças que eu amo, a própria Patagônia aqui é uma loja que eu sou super fã, uma marca que eu sempre faço questão de quando eu tô passando por uma cidade, se tiver a loja eu vou lá conhecer, troco idéia com a galera, vejo o que eles têm de único, porque a filosofia da loja faz muito sentido hoje com o que eu acredito e aí quando eu pego ali uma bermuda, uma camisa nova da Patagônia necessariamente já tiro outra e assim por diante, quando eu vejo uma camisa legal, por exemplo, quando você vai pra Bali e pega aquela camisa da Bintang, da cerveja, eu gosto muito dessas peças que são confortáveis e me remetem de maneira muito carinhosa a um lugar. Quarta parada, são produtos de beleza e olha que eu trabalhei 10 anos na L'Oreal, então imagina quantos produtos eu tinha lá pra homem, pra mulher, dava de presente pra muita gente, meu banheiro era repleto de cosméticos e hoje em dia é a última coisa que eu compro, eu compro o básico do básico, é um shampoo, um condicionador e um sabonete, isso eu tô voltando lá pras minhas raízes quando jogava o vôlei de praia que eu passava sabonete na cabeça, então eu aprendi nesses 10 anos de L'Oreal que isso também não faz sentido, é melhor cuidar um pouquinho do seu cabelo e da barba, mas hoje em dia é algo que eu não saio comprando cosméticos ou saio comprando coisas pra ter uma rotina muito complexa, é o básico do básico, champuzinho, de repente um dois em um, porque tem muitas vezes que a gente viaja só com a mala das costas e aí não despacham, então tudo tem que ser abaixo de 100ml, então é algo que a gente sempre compra no local ali o mais baratinho e tá tudo bem, vida que segue. Quinto hike minimalista são os calçados, para mim, eu sempre quando ia pros Estados Unidos, Europa, a própria Ásia, os preços eram muito mais baratos do que qualquer tênis, qualquer sapato no Brasil, então sempre batia aquela tentação de, ah, vou levar um, dois tênizinhos, né, porque nunca se sabe e tal, isso aqui tá metade do preço, mas você pode ser mais forte do que isso, hoje pra mim uma Havaiana e um sapatênis ou um tênis mais estiloso que funcione tanto à noite se eu for pra um lugar mais arrumado ou numa reunião, né, se eu botar uma jaquetazinha já funciona, tipo aquele da Adidas branquinho e tal, aquilo super coringa, combina com tudo, ou da Thomas que eu gosto muito também, que é bem levinho, eu posso amassar e vai ficar pequenininho, então Havaiana e mais um desses dois ou os três já funcionam pra praticamente qualquer situação que hoje eu vivencio, então você pode se perguntar se nas suas próximas viagens, se vale a pena ficar comprando mais e mais calçado, sabendo que você tem um monte na sua casa e que não necessariamente você tá utilizando hoje em dia. Calor! Irmão, que suadeira, Jesus, bora, vamos lá. Sexto hack, livros, ou seja, já fiz um vídeo também falando do Kindle, né, cara, desde que eu comecei a viajar bastante, até um pouquinho antes o Kindle mudou a minha vida, você não carrega mais quilos e quilos de sabedoria nas suas costas, é um trocinho daquela finura que já resolve tudo, você tem infinitos livros ali, então pra mim essa foi uma mudança muito grande, eu não compro mais livros físicos, sim, compro muitos livros, amo ler, leio um livro por semana, mas tudo fica ali no Kindle comigo e é muito prático. Sétimo hack, na mesma pegada, são as revistas e os jornais, pra mim, tudo digital, porra, ficar comprando ali TTL, Men's Health, enfim, isso tudo, tem um conteúdo animal, mas que você pode encontrar nas versões online, você assina, faz o que quiser, newsletters, se informe da maneira que você achar melhor, mas não necessariamente você precisa carregar isso na sua mochila, na sua mala, isso você pode eliminar da sua vida indo pro meio digital. Voltando aqui, porque fui reprimido pela Thaísa, pela seleção de revistas e jornais que eu indiquei de TTL, estamos falando aqui de Veja, Exame, Capital, O Globo, Jornal do Brasil, já falei, filhote, enfim, vamos voltar lá para o último. Oitavo hack, as promoções, a famosa palavrinha sales. Quando isso aparece, você se treme todo, entra na loja pensando, vou dar uma olhadinha, vai que encontro alguma coisa, você sempre passa horas ali, horas que talvez você pudesse estar experimentando e vivenciando experiências únicas na cidade, você está ali na H&M, na Zara, na Forever 21, todas essas lojas maravilhosas, com preços incríveis, super acessíveis, com as famosas compre 2, leve 1, com as famosas promoções do compre 1, leve 2, enfim, tudo isso daí pode ser muito tentador, mas se pergunte, você realmente precisa disso na sua vida, ou só está ali por uma oportunidade. Outra parada são aquelas peças únicas, você fala, nossa, essa peça é linda, maravilhosa, mas porra, ela é amarela com bola laranja, enfim, né, isso parece ser feio, mas vamos dizer que seja uma peça linda, mas chamativa, que você vai usar em uma ocasião ou outra, né. Isso eu não compro mais, porque pra mim não faz sentido levar numa viagem ou ter uma peça que eu acho que só vou usar de vez em quando, por exemplo, ternos de casamento, roupas de fantasia, cara, isso não faz sentido nenhum ter, porque você pode alugar mais próximo da data, você pode pedir emprestado, então essa é uma parada que eu não compro mais nas minhas viagens também. E pra finalizar, um último hack que eu acho que vai ser o mais importante aí nessa sua jornada de comprar menos ao longo das suas viagens, é o seguinte, quando você for comprar algo, tente utilizar a regra de uma hora, fique uma hora sem comprar aquilo dali, bateu aquela vontade, você decidiu, é isso, tal, espera uma hora, vai dar uma passeada, vai em outro lugar, vai encontrar com alguma pessoa, vai fazer uma ligação, faz alguma coisa pra sair daquela loja e esperar uma hora, porque se o desejo continuar muito forte, você realmente tiver os argumentos necessários e encontrar sentido naquela compra, vai lá e faz, mas muitas das vezes, esse desejo ali, instantâneo de comprar, já é superado em uma horinha que você dá. E se for uma compra maior ainda, se for um iPhone, na Apple, se for um Samsung, uma câmera, um computador, um laptop, algo que realmente tenha um investimento maior, espere até um dia, porque dessa forma, muitas vezes, você consegue realmente conversar com você melhor, entender que talvez não seja o momento de fazer aquilo, talvez você já tenha um computador ou seu celular tá funcionando super bem, você não precisa fazer aquele investimento que vai ter que parcelar, entrar juros, se comprometer com uma dívida aí desnecessária, então, tente utilizar essas regrinhas da uma hora pra compras menores e de um dia pra aquelas compras maiores, mas mesmo assim, se você sentir que há valor, que há real sentido naquela compra, vai e segue em frente, mas se questione. Então é isso, espero que tenha curtido aí alguns desses hacks pra te ajudar a comprar menos, talvez você veja sentido nisso que eu falei, isso vem funcionando na minha vida, não necessariamente quer dizer que vai funcionar pra você, mas pra mim fez muito sentido nesse novo estilo mais nômade digital que eu tô vivendo. E se curtiu, dê o seu like, compartilha essa mensagem com uma galera que vê sentido no minimalismo, e se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui, eu tenho certeza que essas mensagens vão trazer valor pra sua vida e vão te ajudar a hackear aí o seu próprio lifestyle pra viver com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima!